Jean-Claude Juncker vai iniciar negociações para obter o cargo de presidente da Comissão Europeia. O candidato de centro-direita recebeu esta terça-feira o apoio da Conferência de Líderes das Bancadas do Parlamento Europeu. O rival socialista Martin Schulz concorda com esta decisão, tendo dito que o resultado das eleições europeias mostra que o candidato do Partido Popular Europeu, Jean-Claude Juncker, é o vencedor e por isso tem mais hipóteses de conseguir uma maioria de votos no Parlamento para ser designado presidente da Comissão. Já o eurocético britânico Nigel Farage afirmou que não há ninguém mais fanático sobre a construção dos Estados Unidos da Europa, mas os eleitores deixaram claro que essa é a direção errada. Apesar do grande reforço dos eurocéticos no Parlamento Europeu, Juncker deverá contar não só com o apoio socialista, segundo o mais votado, mas de outros partidos moderados, como os liberais, que ficaram em terceiro. Mas o líder Guy Verhofstadt tem condições. Defendo uma maioria estável que reúna mais de 400 eurodeputados, mas sem incluir pessoas de partidos como o do primeiro-ministro húngaro Orbán ou o ex-primeiro-ministro italiano Berlusconi. Se Juncker conseguir ter o Parlamento Europeu do seu lado, terá um forte trunfo para convencer também o Conselho Europeu que reúne os chefes de Estado e de Governo. Mas só quando estiverem definitivamente formados os novos grupos, ficará clara a composição do Parlamento, que se reunirá na primeira sessão a 1 de julho.